Música Falou, pessoal da beleza Beleza, vou ver quem são os vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui para eu ter que mostrar uma nova coisa para vocês Uma novidade que todo mundo que está aí do outro lado vai amar A, 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 amar com A maiúsculo, não é com minúsculo não Bom, galerinha, vocês estão vendo que eu estou aqui num Pixelmon, vocês estão vendo ali que tem um Pokémon do meu lado Tem Pokémon inspirado pelo mapa, vocês estão vendo isso, vocês sabem Vocês sabem quando que é Pixelmon, quando não é, vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo, né Bom, o que aconteceu, galerinha? Bom, teve uma atualização no Pixelmon Deixa eu perguntar, Wolf Então por que você não colocou a atualização já? Bom, galera, eu não consegui porque o meu computador está muito ruim Tipo assim, eu tive que formatar o meu computador tentando colocar esse negócio Para vocês terem uma noção de quão azarado eu sou Bom, a nova versão do Pixelmon, ela é em 1.10, tá ligado? E ela é muito complicadinha de colocar, velho Eu não consegui colocar, na verdade eu consegui Mas aí ela ferrou o meu computador inteirinho, tá ligado? Mas eu consegui ver algumas coisas que mudaram Bom, por exemplo, galera Bom, vocês sabem que o Red Steel, o Red Ice e o Red Rock, eles foram adicionados, né? Aqueles três lendários Que, mano, pra mim são os três lendários mais da hora, velho Tipo assim, eles são muito loucos mesmo, velho Eles são muito da hora E eu fiquei muito feliz que eles foram adicionados, velho Muito feliz mesmo, velho Muito feliz mesmo Bom, outra coisa que mudou, galera É que agora vamos ter ginásios, sim Ginásios Pokémons Vocês estão vendo assim, tipo Ó, isso aqui parece um ginásio Parece, 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 parece O que parece? Vocês estão vendo esse negócio azul aqui, por exemplo? Bom, imagina que isso aqui é uma... Uma incêna Essa daqui é a incêna do, sei lá Do pipi azul, ó A incêna do pipi azul Que parece um pipizinho, ó Bom É... Não vai, tipo assim Vai ter NPCs lá dentro Por exemplo Vai ter três NPCs O primeiro é o... Quando você anda no ginásio, aliás Você vai lá, vai conversar com ele Você vai enfrentar ele Bom Ele vai ser mais fraquinho, tá ligado? Ele vai ser super fraquinho Pra você só, tipo, aquecer Beleza Aí vai ter o segundo cara Botei o segundo cara Aí ele vai ser um pouquinho mais forte Aí você vai pro líder do ginásio Que ele é muito forte daí, galera Muito forte mesmo, velho Mas vocês vão enfrentar Bom Lá no Pixelmon, galera É... não é de água Não é de nada Por enquanto temos o ginásio de grama Assim, o ginásio de grama O ginásio de grama E é muito legal Porque, mano, o ginásio inteiro É por Command Block Por exemplo Quando você ganhar no primeiro Você automaticamente Já vai ser teleportado pro segundo Tá ligado? Então é um bagulho muito maneiro É um bagulho muito da hora mesmo, velho Sério É um bagulho muito zica mesmo, velho Bom Outra coisa, galera Que mudou foi isso daqui Deixa eu pôr aqui as matienas As matinhas Bom Temos aqui, ó Não, isso daqui não Aqui, ó Fossil Machine Clone Machine Ó Temos aqui, ó Fossil Machine Aqui é onde você vai colocar Os seus fósseis, né, galera Bom Ela mudou um pouco Que a cara dela Ela mudou um pouco Que a cara dela, sabe Não tá assim exatamente Tá um pouquinho mais da hora, sabe Eles melhoraram o design dela E o negócio E o negócio pra ali O negócio lá Eu não lembro Como que fóssil Fóssil Clear Boa Isso daqui Isso daqui também mudou, galera Isso também Lá na atualização Mudou E também foram adicionados Novos pokémons fósseis Sim Eu não lembro também De qual pokémon que foi adicionado Deixa eu ler aqui Eu vou pôr aqui no Pixelmon Calma, calma Deixa eu entrar aqui no Google Deixa eu entrar aqui no Google E ler pra vocês Pixelmon Mod Vamos entrar aqui E ver pra vocês Que que foi atualizado certinho Galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Calma, calma, calma Calma, calma Calma que eu acho que eu consegui O negócio aqui, galera Pera aí Aqui, ó Cinco bons a zero Tá, não tá falando nada Ótimo Ótimo site Ótimo site Ótimo Ótimo Tá, mano Mas eu sei que foi adicionado Pokémons novos Teve ginásios novos Teve muitos fósseis novos, galera Muitos fósseis novos E, meu É óbvio, galera Tá bugado Não tá na versão oficial ainda, galera Tá na versão beta Que eu creio que é por isso que ferrou um pouco O meu computador na hora de tentar jogar, velho Eu acho que foi isso que você entendeu Porque ela tá na versão beta E, mano, sabe que o Pixelmon É um dos modos mais pesados Que existe Sério O mod do Pixelmon Ele é mais pesado do que eu Se duvidar, mano Ele é muito pesado mesmo, galera Muito pesado mesmo E, meu É Ele meio que ferrou o meu computador Porque o Java tava errado O Mano, um monte de coisa tava errado Na hora de brachar, tá ligado E o meu computador também Não é um tal dos melhores Tá ligado, galera Meu computador é bom Mas ele não é um tal dos melhores Aí, provavelmente, deve ter, tipo Sei lá Dado algum confrido E ferrado o meu computador, né, mano Mas, mano Eu tô muito feliz Com as atualizações de Pixelmon Tô muito feliz mesmo Porque, mano Mano, Pixelmon é um mod Que, mano Não pode acabar, tá ligado Ele tava E eu, por exemplo, tava enjoando Porque era a mesma coisa E agora que vai atualizar A nossa nova versão Eu, provavelmente Vou fazer uma série aqui com vocês, galera Vou fazer uma série aqui com vocês Por que, velho? Por que, mano Tem o Red Shield, Red Ice, Red Rock Tem, mano Novos Pokémons Novos fósseis Novos tools Novos ginásios Por enquanto tem o ginásio de grama, né Em breve Provavelmente vamos ver Todos os ginásios De todos os elementos, né Tipo Psíquico Dragão Fogo Água Tá ligado? Então, mano É muito da hora, mano Muito da hora Eu acho que eles Mano Se eles dessem um negócio, mano Muito foda Ia ficar, mano Sério Eu não tenho nem palavras, tá ligado Se fosse Totalmente Igual O desenho, tá ligado? E também agora Que tá lançando Pokémon GO Aí nos países E tudo mais, mano Temos que aproveitar Esse negócio de Pokémon aí E Quando eu lançar a versão Oficial Dessa versão aqui, galera Eu provavelmente Vou fazer uma série aqui Pra vocês Que, mano Eu gosto muito De Pokémon Você sabe nisso Sabe muito bem Disso Que eu amo Pokémon Que, mano Pokémon é o meu modo Preferido Do Pixel Do Pixel Pokémon Pokémon é o meu modo Preferido do Minecraft Gosto pra caramba Gosto pra caramba Mesmo Então, mano Sei lá Eu acho que Compensa a gente A gente vai dar uma série Pra vocês, né, mano Tô brincando aqui De acertar De capturar eles Brincando de capturar Aqui, ó Vem, filho Aí, acertei Tá Então, velho Vamos ficar na guarda Aí, galera Vamos ficar na guarda Eu quero muito logo Esse Pixel No novo aí, mano Não vou baixar mais aberto Porque, infelizmente Ela arrebentou Com o meu computador Mas, vou deixar o site Do Pixel Pra vocês virem Caso queiram baixar E tentar jogar No computador de vocês No meu não deu muito certo Então, né Né, 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 né E, meu Imagina quando lança A Luke Block Pixel 1 Pra outras versões Mano, vai ficar um negócio Muito bacana, velho Vai ficar um negócio Muito bacana Mesmo, velho Então, eu espero Que vocês gostem Eu falei Basicamente Que foi atualizado Os Pokémons Que foram atualizados Mano, tem um Pokémon Novo muito bacana, galera Vocês têm noção disso, mano Sério E tem alguns Pokémons Que trocaram a feição, galera Tipo a face, assim Tá ligado Ó Se eu expo Poker Spawn Raikwaza Ó, eu vou Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês O Raikwaza Ele foi atualizado, galera Ele foi atualizado Ó Com o NPC Aqui Deixa eu guardar aqui Deixa eu pegar aqui Beleza O Raikwaza Por exemplo Ele foi atualizado Ele não era Mais dessa forma Agora ele tá Mó, tipo Encaracolado Tá ligado Tá muito bacana Sério, velho Sério Vocês não podem perder Não, sério Eu não vou nem falar nada Vocês não podem Perder Mesmo Nossa senhora Então, meu É isso aí, galerinha É só pra falar Da nova versão do Pixelmon Descubri por não conseguir jogar Porque, mano Eu tentei, velho Eu fiquei Mano, eu tô pra fazer esse vídeo Já tem mais de semanas E, mano Eu não consigo Por causa disso Meu computador, velho Então, me desculpa Infelizmente Eu não posso te comprar Um computador agora Mas Em breve eu comprarei E, velho É isso aí, né Então eu vou deixar O mod pra vocês verem Na descrição Por favor, vejam aí E é isso aí, galera Beleza Então, meu Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Essa nova Sabe onde isso aí Que o Pixelmon Teve uma nova atualização Aí, né Eu espero que vocês tenham curtido Mesmo Então, se você curtiu Já sabe Deixe que like Ficou aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Beleza Não esquece Se inscrever no canal Também De me seguir no Twitter No Snapchat E no Instagram Porque é muito importante Também pra mim, galera Sério Vocês ficarem por dentro De tudo que rola aqui no canal Sério É muito importante mesmo E é isso aí, galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Um grande brejo Brejo, não Breja Uma grande breja Eu quero, hein Uma brejinha Eu quero, hein Um brejinha Eu quero, hein Então é isso, galera Um grande beijo Um abraço pra vocês Espero que vocês tenham gostado Mano, por favor Deixe que likezão E manda pra todos os seus amigos Demorou, galera Então é isso aí, meus amores Vou ficar ligado nesse vídeo por aqui Um beijo pra vocês Uma ótima tarde Vamos ser mais dos dois Vídeos do canal hoje Então fiquem ligados E é mais, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês E aí Um beijo pra vocês